Bom dia, chamo-me João Antunes, estou aqui em representação do projeto Elapso para os prêmios Arquivo.pt. A nossa proposta é adquirir uma ferramenta de criação de time-lapse e de visualização do arquivo.pt, que demonstra a passagem do tempo das páginas no seu arquivo. Então, time-lapse é algo popular para demonstrar a passagem do tempo. Muito usados em documentários, por exemplo, de vida animal ou também de fotografia, para demonstrar a passagem de noite para o dia. Então, se formos ao dicinário do projeto Elapso, encontramos estas definições de lapse, que é o ato de decorrer o tempo, que é um discurso, um intervalo de tempo. Então, nós, usando os protocolos da API do Arquivo.pt já existentes, criamos uma ferramenta que vai buscar as páginas, os screenshots de páginas, ao longo do tempo, e faz um vídeo, um novo objeto social partilhável. O melhor que está a explicar é fazer uma demonstração. Aqui vamos demonstrar alguns sites. Por exemplo, aqui podemos ver o SAP, pode decorrer já desde os anos 90, até hoje. Como é que foi a sua evolução? Querem em termos de design, também querem em termos de conteúdos que são partilháveis lá. Esta ferramenta tem várias opções, como de resolução, pôr mais lento ou mais rápido o tempo. Aqui estamos a ver, por exemplo, o caso do pulco.pt, é um caso interessante, que nós partilhámos na redação, e eles partilharam, eles próprios, pessoalmente, as pessoas internamente nas redes sociais, nos seus perfis, e depois o Arquivo.pt encontrou, porque eu tinha sido tagado, e acabou por partilhar também nos seus próprios perfis das redes sociais. Aqui temos mais exemplos, como o técnico em Lisboa. Mas não é só possível fazer também o time-lapse da homepage de páginas. É possível pesquisar por um termo. Neste caso, podemos pesquisar páginas que falem sobre o funeral de Saramago. É possível definir, por exemplo, um intervalo de tempo, um dia, ou dois, ou três, ou uma semana, e ver como é que nos meios portugueses foi coberto essa notícia. Mas também o projeto pode não ser só um vídeo, também pode ser uma interface online, que em vez de exagerar o vídeo, a pessoa tem que esperar, pode navegar já pelos os ecrases de uma homepage, o tema, e pode facilmente também fazer um scroll, que mais facilmente tenha acesso. E é tudo mais dinâmico. Em vez de ter uma interface atual, em que tem que ir página a página, abrir em cada tab uma nova página do arquivo, pode-se só, num sítio só, fazer essa navegação, e torna tudo mais dinâmico e mais fácil de pesquisar. E que é outra importância que temos a isto, é a possibilidade de ser um objeto social. Um objeto social é algo que é partilhável online. Então, em um arquivo, é importante disseminá-lo. E não só já falamos há bocado como é útil para pesquisa, mas para disseminação, um vídeo é algo muito mais dinâmico que para partilhar. Por isso, aqui temos o exemplo da página do Twitter do arquivo.pt. Com esta ferramenta, por exemplo, o arquivo.pt podia ter uma estratégia de disseminação nas redes sociais, em que cada semana partilhava dois vídeos ou três, e assim tinha mais um motivo para os utilizadores seguirem as contas sociais. Então, quando as pessoas estiverem no perfil, estarem na sua timeline do Facebook ou do Twitter, encontrarem um novo post do arquivo.pt, basta somente clicar no Play e têm ali um vídeo, e depois é facilmente retuitá-lo ou partilhá-lo também no Facebook. Aqui temos mais alguns exemplos que falámos da passagem do tempo. Do trabalho que já tivemos prévio em equipa com arquivos de jornais, há três coisas importantes que é importante no arquivo. Não basta só fazê-lo e estar tudo bem técnico. É importante pensar como é que vamos distribuí-lo. Como é que se faz uma curadoria. Como é que se torna um arquivo mais facilmente partilhável pelos utilizadores, de modo a incentivar a sua disseminação e maior utilização. Então, esta aqui é a nossa proposta de um projeto para o arquivo.pt, de criação de um novo objeto útil para a investigação e disseminação do arquivo, que o torne mais dinâmico. Muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade. O que é que se torna um projeto útil para a investigação?